O sétimo planeta do Sistema Solar, conhecido por sua inclinação extrema e atmosfera gelada, características principais, tem um diâmetro de 51.118 km, massa de 8,680 e 1 vezes 10,25 kg, tem um período orbital de 84,01 anos e um período de rotação de 17,9 horas, com velocidade orbital de 6.800 km por hora, a uma distância do sol de 2,80 e 8 bilhões de quilômetros. Composição 82% de hidrogênio 15% de hélio 2% de metano e 1% amônia Características notáveis Seu eixo de rotação inclinado em 98 graus Seus anéis não são um sistema de anéis conhecido 27 luas naturais Uma atmosfera turbulenta E um campo magnético muito fraco Luas principais Titânia, a sua maior lua Obran, a lua com mais crateras Um briel, uma lua com superfície extrema e gelada E ariel, a lua com mais vulcões Exploração Nasce as Voyager 2 em 1986 Importância Estudo da formação do Sistema Solar O entendimento da atmosfera e clima E pesquisa de vida em suas luas Curiosidades É o planeta mais inclinado do Sistema Solar Tem o mais baixo valor de temperatura Entre os planetas do Sistema Solar Foi descoberto em 1781 pelo astrônomo William Herschel Urano Um fascinante corpo celeste E crucial para a exploração e entendimento sobre a formação de nossa galáxia Obrigado por chegar até aqui Gostou de nosso conteúdo? Deixe um legal e até o próximo vídeo Gostou de nosso canal